Música Fazendo o curso do NR20 O que acontece? Vamos, daqui a pouco a gente alunça aqui os extintores para vocês Primeiramente, uma coisa que acontece, eu queria filmar agora e gravar Pode ir! Foto, agora é a vontade de tudo Marque meu desejo agora É o seguinte, o gás, tanto em casa quanto em presa, é a mesma situação Eu tenho uma pressãozinha, mais ou menos de 1, 1 de pressão aqui de saída Qual o grande problema aqui? O que sabe? Trocam essa válvula E a mangueira tem acesso à frequência máxima dos anos? Ou não? Não Isso tem que passar Isso é deixo em frente Então o que acontece? Mais de 70% dos acidentes de gás em casa ocorrem porque ou a válvula ou a mangueira passaram de 5 anos Então eu sou obrigado a trocar Porque essa mangueira, o que que acontece? Ela vai afinando Ela é uma mangueira rica, pura, grossa Mas ela vai afinando com o tempo de gás E de repente eu estou aqui fazendo uma fritura Um óleo que bateu ali Vazou Curou a mangueira Daquela pareja de fogo É onde o pessoal fica na esquerda Então hoje Vocês vão aprender a perder esse método Vai fazer? O cara bota o dedo e pode Pum Pum Pelo lá em cima Tudo é corda na lição Então o que que está colocando? Tem o teste que tem aqui A gente faz aqui com espuma, né? A gente faz uma válvula Coloca as minhas ali Nas conchas Só de oqueijão nas conchas Pra verificar que tem vazamento Se tem bolha, tem vazamento Então qual o grande problema? Está vazando? Está vazando Daqui a pouco o vento vai jogar de um lado pro outro Sim Vai começar a incomodar um ou outro de vocês Sim Grande problema meu, o que que é? Não é ela vazar Grande problema meu Vem por esse lado aqui, ó Vem por esse lado, abaixa Não precisa ficar brincando assim não É só colocar o dedo e fechar ali De nada, irmão Não, não Não, não Fecha, existe Fecha, existe Desliga, desliga o revisto Isso Aprendendo a desligar o revisto Aprendendo a desligar o revisto Aprendendo ali pra chegar aqui E vem pelo lado aqui fechar Defeito? 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 Vamos lá então Próximo Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Não bota a carne na fecha, né? Vai pelo lado Aeee É, os mais empolgados É, os mais empolgados Eu tenho que ficar assim ó Vem pelo lado aqui ó Vem pelo lado aqui ó Vem pelo lado aqui ó Ó, aqui do lado Fecha Isso aqui vocês vão ver cada vez Ela fica mais gelada Tá Vem pelo lado aqui ó Vem pelo lado aqui ó É ae Eeeeeee Pode ir pelo lado aqui, ó, pode ir pelo lado aqui, ó, mais perpiso. Tentado, hein? Ô, Lucas, desliga, desliga. Ah, tá, pô, desculpa a dele, hein? Desliga, desliga. Vai. Tá pegando fogo. Vem filmar. Não. Vem filmar, vai lá. A verdade é bem assim, ó, rapaziada. Vai lá, vai lá. Pô, legal, né, cara? Nossa, é isso aí. É, eu aprendi. Cara, imagina, aí vai acontecer isso aí e o cara sai correndo. Vá do grupo lá. Eu fiz a cena. Eu fiz o jogo, não fiz a cena. O cheirinho de gás é bom. É um paraquedas, paraquedas. Aquela boa. Se acontecer na minha casa, eu não vou mais ter medo agora. Samir, vai, Samir. Samir. Tentar, aí, ó. Ele é o Naruto do fogo. Vai. Agora representando as mulheres. Vai representar as mulheres agora. Representando as mulheres aí para vocês. Vai, dale. Vem sem medo. Calma. Aí, ó. Olha, já viu, ó. Já fizeram? Já. Os dois? Mentira. O que é que você fez aí? Eu acho que não, foi todo mundo mesmo. Foi eu, eu morrei aqui, ó. Vocês fizeram? Ele não foi. Foi todos, né? Todos já foram. Todos? Todos fizeram? Sim. Beleza. E aí, cuidado, pessoal. É o que vocês têm na ilha, tá? E o CO2. O que é que acontece? Essa grande diferença dos dois, né? Vai ter um pontinho que vocês mais vão usar. Esse aqui a gente vai trocar aqui. Vocês vão ver a nuvem que ele faz. Tipo aquele que tá aqui, tá pagado lá o fogo. Esse aqui, você vai ver que é limpo. É tranquilo, tá? A gente vai fazer depois os dois ali. Esse aqui eu vou pedir para vocês só dar uma borrifada, que só tem um, né? Que não todo mundo vai conseguir utilizar. Aí acaba. Esse aqui é bem mais leve. O que é que acontece? Ele já fica na parede, sempre desse lado aqui, ó. Uhum. Ele já chega, pega ele aqui. Ele fica a 1,60m do chão, no ronando. Tirou. Aí o pessoal vai brigando muito com isso aqui para abrir. Tá, eu vou deixar depois vocês para abrir isso aqui. Não precisa brigar. Não precisa brigar, ó. Aqui, ó. Você só faz isso aqui, ó. Não. Gira. Ele estava? Sim. Só girou para frente ou para trás que vai quebrar o laque fácil, fácil. Eu já fui no laque fácil. O que acontece? Tem muita gente que já pede e vai apertar aqui. Se eu apertar aqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou quebrar isso aqui. Você tem que criar o pino. É igual o granada. Que vem o pino, tá? Vocês vão pegar isso aqui. Ó. Isso aqui que eu falei que ele entra exatamente no capô do carro. Aquela parte ali, né? Vocês vão pegar isso aqui e vão utilizar. O problema dele é esse aqui, tá? Que esse aqui, ele dá um shock stack aqui. Você vai deixar o dedo aqui. Ele queima o teu polegar. Se você deixar o dedão aqui. Sim. Porque isso aqui ele cria um gelo seco, tá? Ou a tua mão aqui. Porque essa parte toda aqui, ela fica branca daqui até aqui. E essa parte, ela começa a ficar branca daqui para cá, tá? Então o ideal é o que que é? Eu chegar e segurar ele aqui, normal, e fazer. Eu sempre tenho que direcionar ele pro local que eu tô fazendo. Esse aqui, ele é um pouquinho mais pesado. Ele fecha aí o clome de... Oh, 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 oh! Oi, gelou, granada. Não sai o brininho não, viu? Não saiu, não saiu porque não tava pronto. Que porra! Caralho! Aai, ó. Então o que que acontece? Eu tenho que acionar ele da faula com o ar. Esse aqui tem 4kg de carga, ele tem 15 e 400 de peso, então ele pesa, ele vazio, ele pesa 11 e 400, e 4kg, 15 e 400, vocês vão usar isso aqui depois, e vão utilizar o disto pó químico agora, como é que vocês vão utilizar, eu vou fazer uma demonstração Então aqui como que eu quero que vocês utilizem, e daí vai vir um, vai vir outro, depois vocês vão medir o LF1 Vou pegar aqui os destrutores, trazer para cá, posso tomar esse outro destrutor? Fala alguma coisa, fala alguma coisa? Fala alguma coisa também né, que vai estar olhando Fala pra lá também O destrutor vai estar aqui e o braço vai ficar lá O lugar é bom ou esse lugar aqui em Fabi? Ah, que tem esporteiro Né? Ah, aqui vai ser um takezão da hora hein Aqui vai sair um takezão Tá, eu vou botar pra vocês verem isso Pô, ficou da hora Boris Ficou da hora aqui hein Estamos aqui no curso do R20 É, NR20, fala NR20 Olha o Lucas aqui ó Da porra da matriz Cada um daqui trabalha em cada matriz né, cada filial Aqui tá na matriz Na matriz, filial, 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 filial Estamos com o pessoal aqui do irmão da estrada Ó A gente já tá aprontando com a menina ali ó Vou até filmar essa aqui pra deixar reservada aqui Olha lá ó Olha lá, vamos botar fogo nele Pega, pega teu carro lá, vamos ver Tem alguém dentro pra ter chance de... Pega lá teu carro, um que não vai pegar fogo nele Olha lá, atenção Ele vai fazer uma labareda ali pro pessoal apagar E aí 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 Pra acionar aí E 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 aí Chegou aqui ?- E aí Tira o lacre T'oclou o lacre Tiro o pino Faz o teste Beleza Vai até o local E aciona Escreva também Primeiro Vamos lá Que vai ser o primeiro? Tem que apertar lá não que ele passou o pé lá Olha lá, Gugu, desculpa aí Olha lá, Gugu Olha lá, Gugu Olha, Gugu é tão rápido que já apagou o fogo Acendeu, acendeu, acendeu Olha, dá um testezinho Mais barra Já morreu, já morreu Aí ia dar um estouro mais na hora Vai, 0,6 Pede pra sair, soldado 0,6 Seus corpos não nos pertenem Já morreu Morreu, morreu Tá nervoso Vai, Alex Representa a matriz aí, caralho Vem de ré, vem de ré Boa, 0,6 Já morreu Boa, 0,6 Vai, 0,8 Vai, 0,8 Opa, ali atrás Vai, vai Pode pegar outro Pega outro Pega outro Vamos, vamos, vamos Tá pegando, tá pegando Vai pegar fogo no posto, vai explodir o posto Estrava, estrava Vira, vira, vira Vira, só virar Vira, vira Ae Boa, 0,6 Pateou Então, o que que acontece Se for vazio, eu não morro No chão Sim Corre, pega outro Por isso que eu tenho que saber onde estão os outros instintores Pode acontecer essa situação Faz essa Lógico, treinamento Mais negócio Se fosse uma real É mais dinâmico Beleza Acabou No chão Tá morto, morreu, já era Só o outro ali Já era Agora vem o cara Esse é o cara, esse é o cara mesmo Ele é o cara Ó, vale Ae Ae Pássio Barna aí Ooooo Vem de ré, vem de ré Vem de ré Vai chegar Ih, já morreu Próximo Boa, boa, boa Não testou? Não vai pegar Não vai pegar Aí, aí Volta, volta Volta Tô pra trás Não vai pegar Tá bom De frente Aí Tira tudo Tá tanto Tira, né Viu, risco, laga Estelar pra tudo Não vai Dá ali Vai, rapaz Dá ali Vai, zero, meia Vai, zero, meia Vai, zero, meia Vai, só dá, zero, dois Vai, zé, zero, meia Fatiou Passou Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré 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 Vem de ré